Música Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Estamos iniciando mais um programa EPD na TV Estamos estudando nas revistas da CPAD com o tema Adoração, Santidade e Serviço Os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico Então neste terceiro trimestre de 2018 estamos estudando os comentários do pastor Claudionor de Andrade Hoje estaremos estudando a lição de número 5 que tem como título Santidade ao Senhor Então hoje estaremos estudando sobre a entrega total a Deus quando se vai exercer o sacerdócio Quando se é chamado por Deus tem que haver uma entrega total Tem que haver uma confiança total E exige-se daquele que se entrega a Deus a fé em Deus Então é acreditar em Deus totalmente Seria como se você fosse colocar o pé no ar Esperando que Deus colocasse depois o chão para você pisar Confiar em Deus inteiramente e ter fé em Deus é quando você coloca o pé no espaço que ainda não existe chão Então você já confia que Deus colocará o chão para você pisar Então assim foi a chamada de Abraão Que antes era Abraão Estava em Ur dos Caldeus Tinha 70 anos Sua esposa chamava Sarai E Deus então disse para ele Sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei Olha só Não é para país tal, papai e tal Não, Deus estava dizendo para onde ele ia Apenas estava dizendo Sai daí e depois eu vou te mostrar para onde eu estou te mandando Com 70 anos ele sai Ele leva seu pai e leva também seu sobrinho Ló Eles vão para Arã Chegando em Arã Eles vão passar ali 5 anos Então ali o chefe da família ainda é o pai de Abraão Então Deus faz a chamada lá em Ur dos Caldeus Abraão sai Leva seu pai Leva seu sobrinho Ló Mas quando chega Arã Eles vão ficar ali durante 5 anos Aí o pai de Abraão morre E Deus novamente vem falar com Abraão Então agora é a segunda vez que Deus vem falar com Abraão E ele agora sai de Arã E ele vai entrar na terra prometida Então ele vai para Siquém E ele vai demarcar agora o território Que ele está recebendo Que ele está tomando posse Como é que ele faz isso? Ele faz altar Por onde ele vai passar Ele vai fazer o altar Demarcando Ele está dizendo aqui Deus está dando essa terra para mim Então ele faz em Siquém o altar Depois ele desce a Betel E faz outro altar em Betel Ele está demarcando Ele está dizendo Essa terra é minha Deus está me dando essa terra Não era fácil Quando Abraão foi chamado em Ur dos Caldeus O seu pai era idólatra Você pode ver isso no livro de Josué Capítulo 24, versículo 2 Nós podemos ver Paulo falando Que a entrega da lei foi dada 430 anos depois Então essa lição vai falar de santidade ao Senhor Santidade ao Senhor quer dizer separação para Deus Entrega total para Deus Nós vamos ver primeiro aí Fala sobre Abraão Quando ele recebe a sua chamada em Ur dos Caldeus E ele foi justificado por essa fé que ele teve em Deus De sair da sua terra sem saber para onde ia Então essa fé Ela indica que você confiou totalmente em Deus Por santidade ao Senhor quer dizer Que não existe nada superior a Deus Não existe nada que impeça de seguir a Deus Então a pessoa está disposta a fazer qualquer coisa Para agradar o seu Senhor Então aí fala da santidade A separação Não sei se vai se separar Para ser usado por Deus Para ser instrumento de Deus No caso nós vamos ver por exemplo Abraão é chamado Mas Deus tem em vista Jesus Quando ele chama Abraão Ele está olhando já O nascimento de Jesus Através da família de Abraão Então essa família seria Uma família diferente dos outros povos da terra E essa família teria que ser santa Diferente Entregue totalmente a Deus E Deus iria então dar a eles Uma lei que regulamentaria o seu viver na terra De maneira que dessa família Nascesse o seu filho Jesus Cristo O textual da lição está em Levítico 20 e 26 Que diz Ser-mei santos Porque eu o Senhor Sou santo E separei-vos dos povos Para seres meus Então o textual está bem claro Isso aí A palavra de Deus Dita Para o povo de Israel Eles deveriam ser santos Separados Diferentes Exclusivos De Deus E como Deus é santo Se este povo É de Deus Este povo Tem que ser Santo Então assim como Aquele que chamou Aquele que vai direcionar É santo O povo tem que ser santo Como é que Alguém que é santo Vai conviver Com alguém que é impuro Então Tinha que haver Uma separação Tinha que haver Uma santificação Para que esse povo Pudesse ouvir Deus Atender a Deus Amar a Deus Respeitar a Deus Sempre Obedecendo aquilo Que Deus ordenava Então precisava Esse povo Ser diferente Esse povo ser separado Esse povo ser santificado Sempre lembrando Da importância Desse povo Porque é deste povo Que nasceria O Salvador Jesus Cristo A verdade prática Diz assim A santidade É a marca distintiva Do povo de Deus Sem ela Nosso testemunho É ineficaz Então a grande diferença Interessão entre o povo Do mundo Santos São filhos de Deus A partir daí Nós vamos ter um processo Um processo de santificação Qualquer parte Que o pé O Espírito Santo O Espírito Santo Vem morar no crente Ele é santo Mas a partir daí Ele vai ter uma vida Aqui na terra Vai ter contato Com outras pessoas Vai ver pecado Escutar pecado Ver pecado Então ele vai ter contato Acabar se sujando Acabar se sujando Então ele precisa Todo dia Quando for orar E vai pedir perdão A Deus E lembrar Daquilo que ele pensou Que ele desejou Que ele falou Suas atitudes Tudo que ele fez Tudo que ele fez Que é errado Então ele vai se lembrar Diz Pedir perdão A Deus Todos os dias Ele vai orar Todos os dias As pessoas pecam E os crentes Pecam Todos os dias Jesus Quando morreu por nós Ele Levou sobre ele Nossos pecados Nossas doenças Enfermidades Tudo que é ruim Mas Nós temos um contato Com o mundo Estamos no mundo Paulo ainda diz Seria necessário Nos tirar do mundo Se nós Quiséssemos viver Totalmente Separados Para Deus Sem ter contato Com o pecado Mas não Nós estamos no mundo Nós estamos aqui Para o que? Compartilhar Jesus Com as pessoas Pregar o Evangelho Com as pessoas Ser exemplo Para elas Ganhar essas almas Para o Senhor Então Nós vamos ter contato Com as pessoas Agora Na nossa vida Então nós vamos ter Problemas com o pecado E temos que todo dia Por isso que a Bíblia diz Filhinho Eu vou escrever Para que não pequeis O pecado é do diabo Não peque Mas Se Pecares Então o que você vai fazer? Você vai Ter um advogado Junto do Pai Jesus Cristo Está lá A direita do Pai Onde intercede Por nós Nunca parou de interceder Então diz o que? Se confessar Dos nossos pecados Ele é fiel e justo Para nos perdoar Todo pecado Todo iniquidade Então Todo dia você vai Pede perdão Deus vai perdoar Você novamente Estará ali Comunhão Com o Espírito Santo Com o Pai Então você estará sempre ali Com Jesus Com o Salvador Tendo a certeza Dessa salvação Mas é preciso Pedir perdão Não preciso se arrepender Dos pecados Que vão todos os dias Acompanhando a vida do crente Então nós vamos Esforçando-nos Para combater E vencer o pecado Quanto mais Nós vamos Congregar Vamos à igreja Quanto mais nós vamos Ler a Bíblia Quanto mais nós vamos Orar Vamos jejuar Quanto mais nós nos Aproximarmos de Deus Mais nós estaremos Longe do pecado Quanto mais Íntimos de Deus Mais distantes do pecado Então temos que todos os dias Estudar um pouquinho A palavra de Deus Ler um capítulo da Bíblia De manhã Ler um capítulo No almoço No almoço No almoço No almoço No almoço Dormir Pronto Com o ano Você lê a Bíblia toda Então é importante Essa leitura E é importante Você estudar A Bíblia Meditar na palavra De Deus Mas também é importante Orar Conversar com Deus Está faltando muito Isso hoje Então você precisa Pelo menos Na vida de um crente Que não esforça muito Pelo menos Uma hora de oração Todo dia Então você pode Separar Aí você Ora um pouquinho E manhã Ora um pouquinho A paul do almoço Um pouquinho A tarde Um pouquinho A noite Mas ore pelo menos Uma hora Todo dia Converse com o Senhor Essa revelação Da sua palavra Peça para ele usar Você na sua obra Faça isso E pelo menos Um dia Por semana Dedique um dia Assim Para você fazer Um jejum Enquanto você Estiver jejuando Leia a Bíblia Ora Fale com o Senhor Você vai ver Que a sua vida Vai ficar melhor Você vai se aproximar Mais de Deus Você vai ver Que o pecado Não vai te atingir Tanto mais Então você vai Se separando Para Deus Vai se santificando Se separando Vai se dedicando Mais Vai amando Mais as coisas De Deus E vai amando Menos as coisas Do mundo Então a grande Diferença Entre o povo Do mundo E o povo De Deus É a santidade A leitura bíblica Da lição Está em Levítico 20 Versículo 1 Versículo 10 Que diz Falou mais O Senhor A Moisés Dizendo Também dirás Aos filhos De Israel Qualquer que Dos filhos De Israel Ou dos estrangeiros Que peregrino Em Israel Der da sua semente A Moloque Certamente morrerá O povo da terra O apedrejará Com pedras E eu porei A minha face Contra esse homem E o estirparei Do meio Do seu povo Porquanto Deu da sua semente A Moloque Para contaminar O meu santuário Profanar O meu santo nome E Se o povo da terra De alguma maneira Esconder Os olhos Daquele homem Que houver dado Da sua semente A Moloque E o não matar Então Eu porei A minha face Contra aquele homem E contra a sua família E o estirparei No meio do seu povo Com todos Que se prostituem Após ele Prostituindo-se Após Moloque Quando uma alma Se virar Para os adivinhadores E encantadores Para se prostituir Após eles Eu porei A minha face Contra aquela alma E a estirparei No meio do seu povo Portanto Santificai-os E ser de santos E a ser de santos